A proposta permite que estados e municípios paguem o piso salarial dos enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, distrito federal e municípios no fim de 2020. Na justificativa do projeto, o senador Luiz Carlos Heinze alega que os governos devem ter liberdade de gestão para determinar o uso dos recursos até dezembro de 2022. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça os impactos financeiros da medida. Nas próximas semanas, o Senado deve votar outros projetos para viabilizar o pagamento do piso.